Graça e Pai da Paz do Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Eu sou o Psicologo Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo Eu gostaria de pedir aos amados amigos e irmãos Que dessem seu joinha, o seu like no canal E também ativasse o sininho Porque o Youtube não está enviando Os vídeos que eu tenho postado diariamente Amém? Que se eu for abençoado aos amados irmãos Em nome de Jesus A nossa mesa de Deus fica em Apocalipse Capítulo 12 Versículo 6 que diz E a mulher fugiu para o deserto Onde já tinha lugar preparado Por Deus Para que ali Fosse alimentada durante 1260 dias Aleluia Aqui a mulher Simboliza os fiéis De Israel Na última parte da tribulação Glória a Deus Aleluia Os 1260 dias Metade Exata do período da tribulação Aleluia Durante a tribulação São esses fiéis Esses fiéis De Israel De Israel judeus Tementes a Deus Oporcião A religião do anticristo Examinando-se com sinceridade As escrituras E eles aceitam a verdade De que Jesus Cristo É o Messias De Deuteronômio Capítulo 4 De 30 e 31 Zacarias 13 8 e 9 São socorridos por Deus Durante os últimos três anos Em meio de tribulação E Satanás Não poderá vencê-los Quem De Aleluia Israel Aceitar A religião Do anticristo Em rejeitar a verdade Bíblica Do Messias Será julgado E destruído Nos dias Da grande tribulação Isaías 10 e 21 Aves 3 Ezequiel 11 17 a 21 E 20 34 a 38 E Zacarias 13 8 e 9 Então Para que não venhamos Sofrer isso Precisamos arrepender Nossos pecados Fugir da moralidade Da fornicação Da prostituição De tudo Que aborrece A Jesus Cristo Se você Ainda não aceitou A Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só ele É o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Se não for Através de Jesus Cristo Lembre-se Que a salvação Ela é individual Medite na praça Hoje de noite Coloque em prática Jejue Consagre E ore Que neste dia O Senhor traga Cura, salvação Libertação Transformação Renovo Porta de emprego Causa De ser liberada E que você Venha liberar O perdão E viva Para a glória De Deus Graça e paz E que você